Oiê, olha eu de novo por aqui, trazendo mais um conselho mágico do dia, hoje terça-feira, e quem está aqui, gente, na minha mesa é esse baralho incrível, o nome dele é Tá Escrito na Estela, pra você que é tarólogo, oraculista, que tá me assistindo aqui, ainda não tem esse baralho, você precisa ter na sua coleção, gente, porque ele é incrível, ele é fuxiqueiro, ele é canalizado, ele é espiritual, ele é mágico, ele é abençoado, gente, esse baralho ele é incrível, e é da minha amiga Estela, ela mesma que criou, Estela, que energia incrível, amiga, lindo, lindo, lindo de viver, eu amo ele, inclusive já chegou pra minha edição poquete, que é a edição pequenininha, mas eu ainda não abri, vou abrir, quero levar lá pro meu canal. Gente, bora de conselhos, vamos lá, ah, vou deixar o arroba aqui da Estela, tá, galera? Pra quem quiser gostar assim, né, de baralhos, de colecionar, e de ter essa joia rara aqui na sua coleção, eu super aconselho. Então, vamos de escolha, ó, hoje eu trouxe o cristal azul e o cristal rosa, escolha uma das duas opções, azul ou rosa, hoje eu vou de azul, deixa aqui nos comentários qual vai ser a sua opção. Então, vamos lá, gente, vamos começar com a energia do cristal azul, respira fundo, pensa positivo, e bora lá, gente, que energia incrível. Vamos de conselho? Por gentileza, espiritualidade, universo, qual o conselho pra quem escolheu a pedrinha azul, o cristal azul, que foi o que eu escolhi também, magia, carta de número 11. Gente, tô impressionado, é o que eu costumo falar, a magia, ela está em nossas mãos, a magia, ela está em tudo que a gente faz, em tudo que a gente fala, em tudo que a gente enxerga, basta você, sabe, saber manipular essa magia, saber colocá-la nas suas mãos da melhor forma, e acredite, tudo aquilo que você, que escolheu a pedrinha azul, e que caiu essa carta da magia, tudo aquilo que você realmente quer, tudo aquilo que você realmente deseja do fundo do seu coração, já está nas suas mãos, é só você despertar a magia que há em você. Gente, que coisa linda, que energia maravilhosa, estela do céu, socorro! Bora de cristal rosa agora, pra você que escolheu o cristal rosa, vamos ver qual que é a mensagem, por gentileza, opa, é um conselho, é uma mensagem, olha ele já querendo falar, estou falando que ele é fuxiqueiro, né, Estela? Vamos lá, gente, pra quem escolheu o cristal rosa, qual energia, qual conselho, e já caiu aqui, a carta de número 10, a foice, pra você que escolheu o cristal rosa, tudo de ruim, tudo aquilo que não te pertence, tudo aquilo que não deve estar no seu caminho, a espiritualidade está dizendo aqui, ó, que vai ser cortado, que, ó, novos caminhos te esperam, você vai poder florescer novamente, mas antes tem o corte, então deixa cortar, deixa a foice passar aí, tirando tudo que é de ruim, toda coisa que não precisa estar na sua vida, coisas, pessoas, momentos, sabe, e bora pro novo, gente, bora florescer, bora ser feliz, então, ó, proteção, tudo de ruim está sendo cortado, tá, galera? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse conselho mágico com esse baralho incrível da minha amiga Estela, de lado tá escrito na Estela, gente, se você gostou, não esquece, tá? Deixa aí o coraçãozinho, deixa o seu comentário, pra eu continuar trazendo conteúdos como esse, ah, e a minha agenda tá aberta pra leituras particulares, tá bom? Então, se você se conectou com a minha energia, quer uma leitura particular na sua energia, me chama também aqui, tá, gente? Eu vou deixar meu telefone, já tem lá na página, mas algumas pessoas estavam me chamando, perguntando, então, todo post que eu fizer, eu vou deixar o número do meu telefone, tá bom? Um beijo grande pra vocês, um beijo mágico, e até o próximo conselho! Tchau!